Se tem uma coisa que os speedrunners gostam de desafiar são os limites do que parece impossível E sim, meus amigos, mais uma vez eles conseguiram o que parecia impossível Especificamente, um streamer chamado de Mitris conseguiu derrotar Sekiro completamente vendado Sim, ele fez o primeiro final do jogo, o final mais fácil Que é o final do Shura Nesse último final de semana no seu canal da Twitch Eu vou deixar o canal dele aí pra você poder conferir a ROM completa Mas nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho desse feito que ele conquistou Que realmente é pra poucos Ainda mais depois de toda aquela discussão na época do lançamento Onde os jornalistas pediam pelo modo fácil nesse jogo Aqui tá a prova, né? De que é possível derrotar desde que você tenha persistência Desde que você saiba perder jogos da From Software São assim, você tem que se acostumar com a derrota E dela tirar um aprendizado pra próxima batalha E aqui estamos com esse streamer Que depois de mais ou menos um mês e pouco aí praticando Lembrando que ele já faz speedruns do jogo Desde o lançamento, tá? Então é um cara que joga esse game há muito tempo Desde o lançamento Sempre fazendo speedrun Mas depois de muito tempo Agora no último mês estava praticando Finalizar o jogo com os olhos completamente vendados, tá? Eu inclusive estava assistindo a Twitch outro dia E recebi essa recomendação ali na minha aba de recomendados da Twitch Normalmente você recebe recomendação de outros canais, né? Coisas parecidas com o que você gosta de assistir Ao que você está jogando Eu estou jogando Sekiro recentemente no meu canal da Twitch Caso vocês queiram acompanhar Só seguir LepsTV lá E por isso a Twitch me recomendou o canal dele, né? Eu até assisti um pedacinho Me parecia até que era algo impossível Eu assisti um pouquinho e tudo mais, né? Nem imaginava Mas passado alguns dias Já vem aí a notícia de que ele conseguiu derrotar o Júlio O jogo de forma rápida, né? E completamente vendado Basicamente esse feito Foi realizado em 4 horas, 35 minutos e 13 segundos, tá? E é incrível quando você vai pensar No nível de dificuldade de uma run dessa Porque esse jogo ele tem uma progressão horizontal Ele tem uma progressão vertical Já que você pode usar aquela garra Para subir em vários locais Inclusive tem vários locais que são obrigatórios, né? Você tem que ir utilizando a escalada E utilizando a corda E você ainda tem a dificuldade dos inimigos Os chefes Que são extremamente punitivos Com pouquíssimos movimentos Que você tomar dano Você morre E é impressionante pensar Que ele conseguiu se locomover por esse universo Apenas com as pistas de áudio Porque tem vários locais Que são literalmente penhascos Onde você pode cair E nesses locais Ele meio que começava a contar Ou os passos Ou os segundos Que ele gastou se locomovendo, né? Para não cair ali no penhasco Ainda assim, quando ele caía Existe o ídolo do regresso Que você pode utilizar Você volta ali Para a última fogueira E dali Tenta recomeçar E refazer, né? Aquele caminho Que ele já tem meio que mapeado Mentalmente falando Seja na angulação Seja na quantidade de passos Para que direção ele vai Depois ele pega um item Vira o personagem Vai para outra direção Vocês imaginam a dificuldade Que é decorar Tudo isso E ele fez isso Com um tempo razoável De tempo Tudo bem, né? O cara depois que já fez Speedrun desse jogo Por dois anos Na cabeça dele O jogo já está meio que mapeado Mas não deixa de ser Extremamente impressionante Ainda assim, né? Em alguns momentos Por exemplo Ele utilizava golpes na parede Com a mudança de som Ele já tinha uma noção Do local que ele estava, né? Dependendo do som Daquela parede específica Ele já tentava Se localizar naquela área Outra coisa também Os pontos de viagem Com a corda Já ajudava ele também A se locomover E os sons dos inimigos Os inimigos que ele estava Enfrentando Já dava uma noção Também em que área Ele estava Então Tudo isso Meio que já estava De cabeça Na área dele O som do inimigo Específico Opa Já me localizei O som de uma parede Específica Dependendo da área Ele já sabe Ele já sabe Qual inimigo Ele encontra Em cada área Ele já sabe O som De cada golpe De cada inimigo Então Ele usou Cada uma dessas pistas Para ir progredindo No jogo Falando agora Dos chefes Que ele teve que enfrentar Durante essa run Mais uma vez Teve que usar as pistas De áudio Cronometrar os ataques E se guiar Basicamente nisso É claro Em alguns Ele teve que usar Itens E tentar evitar Ao máximo Que o chefe Não o atacasse Como por exemplo Quando ele enfrentou A monja corrompida Basicamente Esse era um desafio Enorme Para a sua run Porque ele mesmo Falou Olha Se os itens Esgotarem Na monja corrompida Eu simplesmente Não consigo derrotá-la Porque dependia De usar muitos itens Normalmente Você usa cinza Você usa as bombinhas E praticamente Com esses dois itens Você não deixa A monja corrompida Te atacar Então ele utilizou Felizmente Deu certo E conseguiu Vencê-la Outro chefe Complicado É o Armored Warrior Que é aquele guerreiro Que é completamente Blindado Que você praticamente Não consegue Vencer Com dano A forma de vencê-lo É derrubando Lá de cima E jogando ele No penhasco E ele conseguiu O feito De posicioná-lo Na lateral Certinho E conseguir Ali jogá-lo No penhasco De primeira Isso com os olhos Vendados Aumenta muito O desafio Você tem que saber Exatamente Onde seu personagem Tá Você tem que Posicionar o chefe Ali Naquela beiradinha Para dar o último Golpe final E jogá-lo ali Pelo penhasco Pela janela E ele Caindo daquela altura Você vence Então o desafio Outro grande desafio Nessa run Foi enfrentar O guardião primata Porque O guardião primata Para quem está jogando Século Pela primeira vez Sem os olhos Vendados É um inimigo Que realmente Vai te dar Um trabalho Enorme E na primeira vez Ele não conseguiu Vencê-lo Só que Qual é o problema Nisso É que se você Gasta muitos Dos seus itens Normalmente Usa bombinha E outros itens E você não vence Da segunda vez Que você vai tentar Enfrentar Você não tem Mais aqueles itens Então se os itens Esgotarem No século Você tem que voltar A farmar Então ele Não conseguiu Derrotar de primeira Depois na segunda vez Ele teve que ir Com mais calma Com menos itens Ou seja Reagindo totalmente Ao áudio Do jogo As pistas De áudio De uma maneira Mais complicada Mas ainda assim Ele conseguiu Vencer Por que? Porque esse macaco Na segunda fase Ele tem um grito Que realmente Causa problemas Se você ficar Na faixa Ali No raio Desse grito Ele causa terror Se a barrinha de terror Encher Você morre Imediatamente E uma coisa É você estar Prevendo Ali visualmente Que ele vai gritar Porque faz um sinalzinho Outra É você conseguir Sair desse raio Sem estar enxergando É mais complicado Ainda assim Ele conseguiu Vencer esse desafio Também Outro Também Que eu achei Muito interessante Foi o Genishiro Ashina Quando você Enfrenta ele No castelo De Ashina Basicamente O que ele fez O que ele fez Para vencer Foi Ele conseguia Bugar o Genishiro Atrair ele Para perto Da porta Ali Ele meio que Bugava O chefe E aí Ele conseguia Dar vários Hits Seguidos Até Acabar Com as duas Primeiras Vidas dele Só que Depois Tem a terceira Fase Terceira Fase É mais Complicada Ele usa Uma técnica Muito interessante Ele dá um Hit Usava Ali um Item de Recuperação Dava outro Hit Usava Item de Recuperação Isso Até Acabar Ali os Frascos As cabaças De recuperação Depois Disso Ele meio Que já Já sabe Meio que Decorado Os movimentos Que Ele faz Só segue A sequência Porque A barra Já está Bem próxima De ser Quebrada Então Ele segue Vai dando Alguns golpes Até Quebrar A barra Dele E dar O golpe De finalização E venceu Também E por fim Para fechar Aqui A nossa Conclusão Dessa run Dele Ele chegou Lá no final Shura Onde Ele enfrenta A Ema E logo Depois O Ishin A Ema Foi bem Tranquilo Bem tranquilo Acho que Ele já Meio que Está bem Masterizado Mentalmente Falando Os golpes Dela São Bem Repetitivos Digamos Assim São Bem Previsíveis E depois Ele derrotou O Ishin Meio que Usando uma Técnica De estocada Dando saltos Para o lado Depois repetindo Essa técnica De estocada Na segunda Fase Para finalizar Basicamente Ele sacou A espada Mortal Ficava Dando um pulo Usava o golpe Da espada Mortal Dava Outro pulo Usava o golpe Da espada Mortal Preveu Alguns ataques Já conseguiu Quebrar a defesa E finalizou O Ishin E aí A gente teve A conclusão Da Run Que realmente É um desafio E tanto Parabéns Para o Mitris Por ter conseguido Esse feito Enorme Será que A gente vai ver Outras pessoas Tentando Bater Esse recorde Dele Lembrando Que é Uma coisa Realmente Tem que ter Muita persistência Tem que ter Vontade Porque haja Treino Haja memórias Tem uma coisa Que esse cara Provavelmente Não vai sofrer Na vida É com Problema De memória Porque Ele teve Que decorar Literalmente Tudo Cada passo Nesse jogo E olha E parece Que ele já fez Um outro vídeo Já apontando Coisas Que ele pode Fazer Para melhorar Essa run Dele Ou seja Ele ainda Não se deu Por satisfeito Acredito Que ele ainda Vai tentar Melhorá-la Melhorar Esse tempo Que ele mesmo Fez Realmente É um cara Persistente Né pessoal Esse tipo De desafio É meio Que um balde De água fria Né Nesses jornalistas Que pedem Modo fácil Em jogos Desse tipo Pois o que faz Esses jogos Especiais É justamente O nível Ser o mesmo Para todo mundo Se você Conseguir Usar Esse jogo Você passou Pelo que todos Os outros Jogadores Passaram Não teve Uma diferença Né Experiência De jogo É igual Para todos E cara Ver esse tipo De coisa Só me dá Mais motivação Essa é a minha Opinião Eu não Eu não concordo Eu não concordo Com essa galera Que perde Modo fácil Em jogos Desse tipo Eu gostaria Muito De saber A opinião De vocês Sobre Essa run Vocês acreditavam Que isso Seria possível Conhecem Outras runs Impressionantes Como essa Citem aí Nos comentários Que eu gostaria Muito de saber Não esquece De deixar Aquela avaliação Aí no nosso Vídeo Também Pois assim O youtube Entrega Para mais pessoas Se você gostou Fique para o convite Para ir se inscrever No nosso canal Beleza Não deixe também De conferir A nossa descrição Eu sempre deixo As redes sociais Do canal Os meus outros Canais do youtube O link Para nosso canal Da twitch E outras dicas Gerais Que normalmente Podem estar relacionadas Beleza Então é isso Meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau